E eu estou defendendo que a gente faça um esforço para ver se a gente consegue ir com uma candidatura só. Por que eu defendo isso? Porque se nós formos com uma candidatura só, nós temos um discurso para a Teresina de que nós precisamos de um prefeito que esteja com esse alinhamento político para a gente cuidar de Teresina, já que o Estado está bem cuidado, a União está bem cuidada. Teresina, então, seria agora bem cuidado com esse alinhamento que eu acabei de dizer. Mas, se não for possível, cada partido lança o seu candidato e a gente se encontraria no segundo turno, uma vez que Teresina tem segundo turno. E nessa hipótese de cada um lançar o seu candidato, evidentemente que o Marco Aurélio seria o nosso candidato.